O surf traz vida e saúde, espírito, mente e físico. Pô, é muito doido, né? Pior que eu não vejo que todos os esportes trazem isso, sabe? Pelo menos o estilo de vida, o contexto todo, né? O surf é um esporte diferenciado que traz tudo isso, que a Zeyla comentou agora, vida, saúde, conexão espiritual, mente, físico. Tudo isso vem junto quando tu se deixa carregar pelo esporte, certo? E tudo isso, certo? Pô, vamos lá, vamos ler essa mensagem da Zeyla também, que foi muito linda. Além de traçar paralelo com a vida, resiliência, paciência, respeito, tolerância, gratidão. Pô, excelente, Zeyla. Tudo aquilo que tu vive, aí tu precisa desenvolver no surf. Sentar, esperar a onda chegar, esperar uma série, esperar outra. Vem uma série, pô, outro cara pega, né? Enfim, várias coisas. Pô, dá pra levar pra nossa vida, né? Essa aqui é a real. Show de bola. E aqui, fala José, boa noite, cara. Prazer te ver por aqui. Ricardo também, show de bola, hein? Show de bola mesmo. E aí vamos partir pro nosso sétimo benefício. Então, pra nós fechar aqui a live, o sétimo benefício pra mim é... Cara, isso é uma coisa que eu acho muito doido. Porque foi o que o cara falou mais cedo ali, que ele pegou uma onda e ficou muito feliz, extremamente feliz. O surf, ele é um esporte que ele realiza plenamente a pessoa, independente do nível, independente do que ela faz. Certo? O cara que pega a onda pela primeira vez, ele vai ser a pessoa mais feliz do mundo quando ele sente aquela emoção do surf. E aí, pô, o cara, no diferentes níveis, o cara só ficando em pé, aquele dando manobra, independente do nível. A gente falou mais cedo também, pô, às vezes tu vai num mar horrível ali, péssimo, sem condição direito de surf, mas tu tá tão alinhado mentalmente, tá tão ajustado, que tu consegue tirar um proveito daquela onda e tu sai amarradão da água de um jeito que tu fica inabalável. Então, pra mim, o surf tem esse benefício também, que é deixar qualquer pessoa, nos mais diferentes níveis, plenamente felizes, quando essas estão aí, né, devidamente ajustadas. Certo? Então, pra mim, esses são os sete benefícios que, pô, que o surf traz na vida da pessoa. Salva aí, Vitor! Boa noite, cara! Prazer te ver por aqui, cara! Prazer mesmo! Muito massa, hein! Sempre presente aí! Fala, Júnior, Alessandro. E o Roberto comentou, o atleta respeita o esporte. Boa, cara! Essa mentalidade do atleta, né, cara? Respeita o esporte, respeita o processo, respeita o treino, respeita o preparo, respeita a disciplina, agora, tu imagina quando tu desenvolve tudo isso, pô, no surfing, na tua vida conjugal, na tua vida profissional, em vários aspectos, cara, pô! Eu gostei muito do que tu falou, cara, o atleta respeita tudo isso, cara! Muito massa, hein! Muito massa mesmo! E a Zela comentou, verdade, às vezes eu até choro de emoção. Cara, é real, né? Tem dias que a gente sai... Não, tem dias que... que é osso, né, cara? Tem dias que é só gratidão e emoção. Tem dias que a gente se abala um pouco mais, né? A grande lance é a gente tentar tirar o calvo, né? Eu falei na live de quinta-feira que na terça que passou agora, pô, peguei altas ondas, né? Segunda e terça rolaram altas ondas. E terça-feira, sabe quando rolar altas ondas? Mas tem umas fechando, umas abrindo. E aí, pô, as minhas ondas eram só as fechando, as abrindo, quebrando o lado, eu não conseguindo achar boa. Quando eu comecei a ficar meio frustrado, eu já logo... Caramba! Não, eu não posso ficar, tá muito clássico o mar. Eu só não tô achando onda boa, né? E eu já transformei aquela experiência, e o mar tava crescendo, ficando grande. E eu transformei aquela experiência, eu nunca esqueço a B. Então hoje, eu vou ficar levando vaca, eu vou ficar dropando fechadeira, eu vou ficar treinando um pouco aqui, minha tranquilidade, minha calma. Porque se eu deixo levar pro caminho, ali, né? Do pô, que merda, pô, nenhuma onda em torna minha, eu vou sair frustrado, né? Então, conseguir fazer um ajuste na hora ali, e sair amarradão, levei um sacudidão, balancei pra caramba, bati no fundo, e sair amarradão. Porque essa virou a intenção da queda, né? Então, tudo é uma questão de como a gente encara a experiência, né, galera? Massa mesmo, hein? E o Shape Bola falou, essa é a sensação indescritiva. Só quem surfe, quem sabe a primeira, a sensação da primeira onda, do primeiro tubo, e por aí vai. Pô, é excelente, cara. O Sérgio. Pô, tem uma aluna minha, Shape. A Cris, lá do Ceará. Ela é uma aluna dos meus cursos, né? E, depois que ela passou a aprender, né, sobre como funciona a maré, vento, onda, praia, todo o ambiente, como que ela planeja o surf dela, ela começou, ainda mais no Ceará, que a maré comanda o surf, né? Ela começou a entender, cara, olha só, ela desenvolveu uma capacidade de observação, com esse conhecimento que eu passei pra ela. Ela passou a fazer uma leitura de mar, pô, muito mais refinada. ela começou a organizar o surf dela pra estar na água nas melhores horas do dia. Muito doido. A gente tem um tempo meio limitado, né? E aí ela comentou, ela pegou o primeiro tubo dela. Ela mandou outras mensagens pra mim, agradecendo, que ela usou o conhecimento que eu passei, pra organizar o surf dela, pra estar na condição de surf, que o mar tá mais tubular, que tá melhor. E por conta disso, fazendo várias vezes, ela pegou o primeiro tubo dela. E a mensagem dela, cara, eu lembrei do meu primeiro tubo também. Cara, é a sensação descritiva, né? E agora, pô, partir pros próximos níveis, né? E o Sérgio Henrique comentou, a primeira vez que eu peguei uma onda, Praia do Pernambuco, Guarujá, tão emocionante, quando o jogador faz um gol em decisão de Copa do Mundo. Gritei pacas. Pode crer, cara. O cara fica tão emocionado, que às vezes o cara nem pega um tubo, né? Às vezes tem, pô, às vezes só pra tu pegar um chapéu e o cara já sai amarradão. Muito legal. E a Zeyla comentou, outra coisa legal do surf, não existe classe social. Você surfa de um lado de vendedor de picolé e do outro puta empresário. Fantástico. Todos iguais no mar. Pô, falou tudo, Zeyla. O surf é democrático, né? Essa é a real, né? Tá certo que talvez o acesso ao equipamento não seja tão democrático, mas o ambiente, as ondas, tudo isso é democrático, né? Elas estão ali pra quem puder pegar e realmente o vendedor de picolé e o empresário, os dois, podem sair amarradão da água de forma igual, né? Isso é muito doido. Muito doido mesmo. Fala, Adriano. É, a Zeyla tá ajudando aqui, ó. Maior litragem é pra lhe dar mais condições de remada e entrar na onda. Boa. O Ricardo, morando na Austrália há seis meses, bora aprender a surfar, cara. Tem que aprender, hein? Tá aí, pô. Onda pra caramba. Aí, pô, aí já dá pra ficar com um pouco mais de medo de tubarão, né? Se for pensar. Ou é posto oeste, né? Enfim. Se bem que também não tem muito ataque, né? Pelo que a gente vê, né? Mas legal. Fica junto aí, Ricardo. Amanhã começa a primeira aula da semana Arte Prevê o Surf. É uma imersão em que vai ser entregue muito conteúdo. Já criamos também o grupo no Facebook da galera que tá no evento. Então, se tu tá inscrito no evento, vai lá na descrição do grupo do Zap, pô, vai lá pro grupo do Face que ao longo da semana começa a rolar interação. Esse tipo de dúvida, litragem de prancha, cara, tudo isso, a galera lá vai ajudando. Todo mundo vai se ajudando, certo? Então, pô, chega junto lá que vai ser massa pra caramba, hein? Eu vou ler mais um comentário aqui, galera. E já vamos partir pros finalmente, né? Ó, e o Victor comentou Minha meta é conseguir passar pros meus alunos surfar bem em qualquer mar. O raciocínio é esse. Treinar pra aproveitar melhor o surf. Boa, cara. Boa mesmo, hein? É isso aí, galera. Então. Então é isso aí, cara. A gente... Vamos fechar essa live, então. 9 horas, domingo. A ideia foi fazer uma live bem light hoje, bem leve. Mais uma live de conexão mesmo. Aqui foi legal pra gente bater um papo. Beleza? E se tu ainda não tá inscrito na semana Arte Prevê o Surf, na minha bio vai ter o link. Se inscreve lá. Que certamente vai transformar aí a tua relação com o surf quando tu passar a conhecer mais sobre como o ambiente funciona, né? Pô, não faz sentido, né, galera? A gente surfar, praticar o surf ali no meio daquela mistura, né, da onda, do vento, da maré, da bancada, dos animais marinhos e a gente não conhecer como o ambiente funciona, certo? Então, é pra isso que eu estou aqui e é pra isso que eu faço o que eu chamei da semana Arte de Prevê o Surf. Então, te convido pra chegar junto. Como é que tu faz pra entrar no grupo? Entra lá na minha bio, se cadastra, beleza? Que tu vai receber todas as informações. Obrigado, Zeila. Desejo pra ti também muita luz e pra galera toda. Boa semana, né, pra todo mundo. Que façamos uma semana excepcional, cheia de luz, cheia de coisas boas e que as coisas ruins sirvam de aprendizado pra nós não cometer os mesmos erros lá na frente ou, enfim, que consigamos tirar aí boas lições e mesmo que coisas ruins aconteçam. Mas vamos desejar que coisas boas aconteçam na nossa semana, essa semana. E tamo junto, galera. Então, manhã, oito da noite, tamo junto lá. Obrigado, Zeila. Pô, Zeila, queria mandar um obrigado especialmente pra ti que as tuas mensagens foram maravilhosas nesse dia de hoje. Pô, muito legal contar com a tua participação aqui, beleza? Tamo junto, desejo boas ondas e é isso aí, galera. Boa noite, então. Brigadão, quem esteve presente. Tamo junto, hein? Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!